Imaginem um mundo onde tudo pode ser craftado com esmeralda, galera. Sim, até armaduras, aferramentas e também blocos de esmeralda. Não aquele bloco de esmeralda que todo mundo já conhece, mas tipo, TNT, bolos de esmeralda e qualquer outra coisa que você consegue também fazer com esmeralda. Sim, dá pra fazer e eu vou testar com vocês nesse vídeo aqui, mano. Mas antes, quero que vocês se inscrevam aqui no canal e também ativem o sininho aqui embaixo pra gente, pra você saber de todos os vídeos que vai sair aqui no canal, mano. E também deixa bastante like que a gente faz mais estilo assim, beleza? Eu já estou aqui com a minha roupinha linda de bonito, olha como ela é... Pixel? Oi, moço. O que você tava fazendo aí com esse negocinho aí, mano? Tchau! Bom, galera, o Pixel está... não tá mais entre nós, né? Vamos continuar aqui. Adeus, mundo cruel. Caraca, eu vim pra cá, você vai morrer, mano. Mas é, não tem que eu subir aí. Tem sim, eu posso quebrar aqui, ó. Boa sorte. Com essa mão... Na mão você vai quebrar? Eu vou quebrar aqui na espadinha. Ai! Não, eu caí! Agora... Boa sorte, Levi. Não, eu tô com a minha roupinha linda de bonita. Não me bate, não me bate que eu tô quebrando. Boa, 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 boa. Mano, era pra gente testar aqui as coisas de esmeralda, a gente tá aqui que... Mano, olha isso. A gente encontra a poça aqui, mano. A poça não, o que o lago... Sei lá, como é o nome disso aqui, mano? Osso. Bom, a gente tem aqui, galera, vários itens de esmeralda pra gente poder testar. E eles têm coisas diferentes, cara. Não é só... Ah, é só... É só dano a mais. Não, cara. Tem umas coisas bem da hora mesmo. Olha só, tem até uma espada aqui diferente. Tem poções também. E... Olha só isso aqui, cara. O lindo de bonito, a TNT, que vocês vão ver, cara. Você tá me fugindo agora, você... Não, ó... Ó... Você tá me vindo? Ó... Brincando, não coloquei nada. Tem TNT, tem até maçã dourada de... Ahn... De esmeralda, cara. Tem muita coisa, mano. Tem muita coisa. Maçã dourada de esmeralda? Não é dourada, é maçã verde de... Ah, ele tá engraçadinho, esse pixel. Tá fazendo... Tá na comédia. Maçã dourada, maçã dourada de esmeralda. Vai pra lá, vai pra lá. Bom, vamos lá, mano. Deixa eu pegar aqui a minha armadura, certo? Primeiro de tudo, cara, vamos tirar a linda de bonita e vamos testar a armadura do... Aquela armadura, ela tava... Nossa, ela tava me dando... Mano, calma, calma. Eu ganho speed, jump, boost e resistência. Olha isso. Uou! Aí eu falei que tinha uma armadura melhor que a linda de bonita? Não, essa aqui não. Linda não pode ser. Poderes ela pode ter mais, né? Porque a minha tem o poder de ser linda de bonita, cara. Será que ela... Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Será que ela resiste a lava? Ó. Vai lá. Não. Resiste, screen. Resiste, não. Entra aqui, entra aqui. Você vai ver. Você vai ver. Entra aqui, rapidão. Entra aqui. Não! Caraca! Nossa, ele mentiu. Mano! Eu falei, resistiu sim. Eu tô vivão aqui ainda. Vou até aqui pra água. Linda. Ai, ai. Ótimo. É, ela dá resistência. Ela dá também jump, boost e speed. Porém, vamos testar ela com a espada, Pixel. Ó, vou colocar aqui a espada. Agora, eu estou completinho, cara. Com a armadura verdezona aqui. Parece armadura de slime também, ó. Bão, bão. Pode até confundir, ó. Ai, ai. Não me bate assim, não. Deixa eu ver o que ela dá, mano. Ela dá mais 10 de ataque, ó. Bão. Ai, ai. Bão. Bão, 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 bão. 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 Deixa eu tirar a armadura, vai. Bão. Bão. Caraca, um hit, Pixel. Cara. Um pão, tipo, bão. Vai fora, vai fora. Vai, vai, vai. Cara, muito bom, cara. Gostei pra caramba. Sabe o que a gente pode testar também no final do vídeo, Pixel? O quê? Como seria uma batalha entre a gente e o The Wither, cara? O Wither com a armadura de esmeralda? Com a armadura épica de esmeralda, cara. Caraca, mas o Minecraft deveria adicionar, né? Mano, é verdade. Coloca aí nos comentários se vocês queriam uma armadura de esmeralda. Imagina se, sei lá, o Notch tá vendo esse vídeo, cara, e falando, uh, tão pedindo muito nos comentários. Então, mano, já comenta aí, cara. Nunca se sabe, né? Sim. Deixa eu contar uma coisa. O Notch não é mais dono do Minecraft. Mas ele pode dar um... Ele pode... Ele... Cala, pô. Olha só, eu vou pegar aqui também, cara, o arco e flecha, certo? Vou pegar aqui lindo de bonito. E olha que engraçado, cara. As flechas também são de esmeralda, galera. É verdinha. Olha, eu sou fã de verde agora. Ó! Não, botou fogo! Ó! Não, não, não. Ó! Eu ia pra lá, vou tirar fogo. Boa. Ai, ai! Ah, é? Toma isso, toma isso. Toma. Mano! Pode mexer. Caraca, eu tô... Eu também tô errando toda hora. Mano, eu tô acertando. Cara, eu nem sei bem, ó. Não, não é nada. Aê, finalmente, hein, Pixel. Finalmente, hein, Pixel. Caramba, é ruim, viu? Mas é muito ruim. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Batalha. Belm. Ah, é? Belm. Eu sou PVP, mano. Quem cai na água primeiro perde? Perdeu. Ah, não, não vai, não. Quem cai na água primeiro perdeu, cara. Perdeu. Muito legal, mano. Gostei. Essa aqui dá esmeralda. Ela dá fogo, beleza? E é isso, cara. É isso. Aqui nós temos uma outra arma, galera, que é a Emeraldi Coffee Thousand. Nossa, é uma espada amassada, você viu? É uma amassada. Você sentou nela, Pixel? Eu consegui te matar com a armadura, cara. Dois hits. É, ó. Belm, belm. Ai, 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 sai, sai, sai fora, sai fora, sai fora. Cadê a minha? Ah, minha sumiu da minha mão. Não foi eu com dois hits, não? Eu tava com um coraçãozinho. Olha, eu consigo defender nessa versão. Ó. Nossa, Lili, você nunca jogou Minecraft antigo, não? Não, mas aqui faz tanto tempo que a gente não defende mais que eu já não sei mais, Cara, é assim, ó, é assim, ó. Que é do PVP, galera. Vai. Ó o combo, ó o combo. Ó o combo. Ó o combo. Ó o combo. Ai, caraca, mano. Descumprado, desculpado. Divi, easy. Eu deixei, galera, eu deixei, galera, eu deixei. Bom, aqui nós temos também uma picareta e várias coisas aqui. Eu vou testar só a picareta, cara. Não, eu... Picareta? Ah, vamos testar logo tudo. Vamos testar logo essa aqui, que é a de... É a pá. Ah, mano, ela é fraquinha, cara. Nossa, pelo menos pra terra ela é boa, olha só. Olha, Lili. Hã? Eu fiquei pá com essa pá. Nossa, você não fez isso. Quer levar uma paulada? Pedra, pra pegar pedra com ela também é muito boa, mano. Olha isso aqui. Ah, é, mateira. Pedra com a pá? Ô, pedra com a picareta. Eu falei picareta. Ó, pegando aqui, ó. Mano, rapidona você pega qualquer coisa. Será que a picareta de esmeralda pega esmeralda, Pix? Acho que não. Acho que não. É impossível isso. Isso é impossível acontecer. É impossível. Você já viu alguém que conseguiu pegar diamante com a picareta de diamante? É impossível isso. Não acontece. Já me sei. Olha só. Diamante não pega mais diamante. Ah, faz sentido. Olha só, deixa eu pegar aqui com a madeira. Bem, bem, rapidona, cara. Olha isso. Nossa, é a teletransporte aqui, ó. Ó, gostei, gostei, gostei. Mas é normal usar ela. Parece uma de diamante, parece uma de netherite, cara. Parece uma de netherite. Verdade, verdade. Eu quero testar agora essa aqui, cara. Essa aqui é da hora. Vem cá, Pixelsão. Vem cá. O que é isso? Você vai testar a ferro, deixa eu guardar isso. O que? O que? Você viu? Você tá invisível. Você tá invisível. Eu tô com todos os efeitos. Eu tô com náuseas. Exato. Ele tá com muita náusea, galera. Muita, muita náusea. Não, pera. Eu vou usar você também. Calma aí. Não, não. Sai, ó. Cara, você chega num nível que você não consegue andar, eu juro. Eu não tô conseguindo abrir o baú. Pera, consegui. Aí, tá bem ali, galera. Eu não quero receber esse efeito não, cara. Porque ele fica todo... Sai, sai, sai. Sai. Eu não peguei ainda. Peguei sim, né? Não, cara. Mas eu tô todo de pão de cabelo também. Eu tô todo... Mano, eu vou tirar esse aqui. Eu não gosto desse efeito. Eu acho horrível. Eu vou me sacrificar. Não. Não, eu tô com resistência. E a gente tá com todos os efeitos do Minecraft. Ah, mano. Eu tô com fire resistance, cara. Aê. Finalmente, Pixel. Finalmente, mano. A gente tem que ficar... Não. Nossa, você vai ver. A gente tem que ficar longe dessa poção, sério. É, eu não gostei. Vou até jogar aqui. Ó. Brinca, tô brincando. Cara, se a gente jogar... Você jogou? Ele... Não! Não! Você vai ver. Sai, sai, sai. Ó. Ó. Eu já era um vídeo pra ver se você... Sai. Ele ficou também. Ih, a vida já sumiu. Caraca, que louco. Que louco, mano. Vamos testar agora as três últimas coisas de... De esmeralda, cara. Aqui nós temos a maçã. Vou pegar uma maçãzinha aqui. Nós temos a queridíssima TNT com o Flint Steel, cara. Ó, deixa eu colocar essa armadura aqui. Com o Flint Steel. Cadê o Flint Steel? Cadê o Flint Steel? Aqui, ó. O Flint Steel também é de esmeralda, mano. Na verdade, não é Flint Steel. É Flint e esmeralda, cara. É verdade. E aqui nós temos esse... Machado aqui, cara. Battle Axe. É de... É do Thor. Do Thor. Ah, eu vou defender com o machado. É uma espada, então, se dá pra defender. Mano, eu não consigo comer a maçã. Eu não consigo comer a maçã, Pixel. Pera aí. A gente cai na lava. Não dá. Aí, consegui agora. Você tá com fome, né? Óbvio. Ó, tô com regeneração agora, cara. Ah, é com fome. Nossa, você tá com fome. É verdade. Mas a massa dourada, você tá com fome. É, não precisa, não precisa. E nós temos aqui também esse machado. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, que machado horrível. Não é um machado, defende. É um machado de luta. Pera. Sai. 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 Ai. 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 Ai, é. Ó, ó. Vem. Vem cá, vem. Ai, é. Ai, é. Ai, é. Ó. Olha. Nossa, eu vou explodir. Eu vou explodir. Não, não. Beleza, ó. Eu vou colocar bem aqui, certo. Eu explodo. Beleza. Você não exploda nada. Véi, sai. Agora sai. Como é que é? Ela tá aí, Pixel. Ai. Me avisa. Olha o estrago. Ela sumiu. Pois é, mano. Pois é, ela sumiu. Oi. Essa lojinha sua aqui? Não. Ó. Pixel, o que você fez, mano? Não era pra ter feito isso. Eu vou te matar, Pixel. Neto. Que eu ... Outro. Todo mundo YouTube. Que eu capable da ter feito. Tipa. 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 Iupra. Tipa.